A Simone Jacometti tem informações de última hora, ela que acompanha uma reunião de secretários de Segurança Pública do Sul do país. Eles falam, entre tantos assuntos, sobre a qualidade do atendimento prestado para a população e também as condições de trabalho dos agentes, né Simone? Isso escola, o coronel Woodson, ele acabou falando sobre as armas, são mais de 18.700 armas que foram compradas pelo governo do estado para reequipar a corporação, tanto a polícia militar quanto a polícia civil, cerca de 9 mil armas já chegaram ao estado, já tinham chegado, estão nas caixas, né? Aguardando a liberação para que sejam entregues aos policiais. Essas 9 mil pistolas da marca italiana Beretta, elas chegaram no final do ano passado, em dezembro de 2021, e aguardam então aí a parte burocrática para a liberação para os policiais trabalharem. Enquanto isso, os novos integrantes que estão chegando, eles estão recebendo armas usadas, pistolas usadas, 24 barra 7.40, essas pistolas que já foram entregues por outros policiais e que estão sendo devolvidas às ruas através desses novos policiais que estão chegando na corporação. Então, ao ser questionado sobre esse assunto, o secretário Woodson falou que até maio a licitação para a compra de coldres, que é o que falta para a liberação dessas novas armas serem entregues, ela deve estar concluída. E os novos formandos, então, que vão ganhar nas ruas, estarão com armas novas, ele garantiu, até maio. Essas 18.700 armas que aguardam coldres, né? Essa licitação desse coldre especial, é um modelo diferente de coldre. Não é um modelo de um coldre comum, é um que tem três travas com segurança para garantir aí que os policiais trabalhem de uma forma correta nas ruas também, que eles tenham a própria segurança e integridade respeitadas. Então, estes coldres já foram licitados e isso chega até maio. Essas armas devem estar nas ruas. Marcos, cola. Até maio, mês que vem. Então, aliás, daqui mais de um mês, mês que vem, é abril ainda. Eu não entendo, a Simone ali fez a apuração. Obrigado, Simone. Mas não ficou claro, pelo menos, Simone, nos ajude aqui a entender o porquê dessa demora, né? Eu não consigo entender, eu como cidadão paranaense, o que tem arma guardada em estoque e não está na mão dos policiais. A princípio é o coldre, né? É isso, Simone? Eles explicaram nesse detalhe? Explicaram, é bem isso. Eles compraram as armas e aí faltaram os coldres. E de acordo com o governo, esses coldres são específicos, né? De três, quatro, três tipos de trava, não são coldres comumente encontrados. E aí não teria uma empresa com o valor que o Estado estava querendo pagar. Então, não está tendo ainda, né? Não tem nenhuma empresa que queira entregar esses coldres pelo valor que o Estado está pagando. Então, é uma questão burocrática. A licitação tinha sido feita, não houve nenhum interessado por causa do preço que foi colocado. Agora, então, o Estado está resolvendo essa questão. Deve ter aumentado o preço, o valor aí, para que interessados possam participar e colocar esses coldres aí à disposição para que essas armas sejam liberadas. Ou seja, Mike, compraram um carro e não colocaram gasolina. Basicamente é isso, viu, Simone? Daqui a pouco você vai trazer mais detalhes no RIC Notícias Noite, também com uma reportagem especial sobre esse assunto. E chega a ser desesperador. Eu imagino os policiais que estão com armas usadas, armas essas que podem disparar por conta de falhas, com armas novas, que são de mais qualidade, de maior potencial e de qualidade, guardadas no estoque do governo do Estado. É isso, escola, o que mais preocupa. Eu falei esses dias com um delegado aqui da capital, ele me relatava isso, que eles têm medo de usar essas Tauros. Eles reclamam muito dessas armas e querem ter acesso a esse novo armamento justamente para evitar tragédias como aquela de Foz do Iguaçu. Nós trouxemos aqui aquele caso, escola, e as investigações ainda estão em curso, mas os primeiros indícios é que o delegado, que era da região de Maringá, que nos acompanha nesse momento, foi ao banheiro, ali acabou a arma caindo no chão e disparou acidentalmente e acabou tirando a vida do delegado. A investigação prossegue. Então nós temos que acelerar isso, porque além de ele não ter segurança, o profissional, para utilizar esse armamento que está à disposição dele hoje, ainda pode acontecer acidentes, como infelizmente parece ter acontecido nesse caso lá em Foz do Iguaçu. Então temos que correr com isso. Eu entendo que a burocracia tem que acontecer, a burocracia atrapalha muito, mas é necessária, porque ela impede ali espertalhões de quererem fazer alguma coisa errada, mas nós temos que correr, nós temos pressa, tem policial na rua aí que está sem segurança de poder fazer, exercer a sua profissão corretamente, escola.